e fala aí galera bom dia seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos e hoje nós está aqui no pesqueiro Lago Azul de Onda Verde tá a gente veio fazer aquela famosa pescaria que a gente tanto gosta aquela pescaria de pesqueiro tá aí minha família a Pathy Amei Joãozinho dá uma lupa galera você não podia faltar tá com a camisa do pirarara hoje vai pegar pirarara hoje João aí sim hein é já tem peixe pulando aí né então tá aí galera a gente vai fazer uma pescaria aqui e a gente vai mostrando para vocês né as capturas que a gente for fazendo a gente vai dando um alô aí para vocês mostrando aí o que que vai sair aqui hoje tá bom então vamos lá vamos que vamos Deus abençoe cada um de vocês continua assistindo nós aí segue nós dá uma força para nós que não está aqui né vamos tentar olha cada lugarzinho da hora aqui olha só vamos aí tentar pegar o bruto aqui que acho que que vai ser a casa da pirarara hein vamos tentar aí galera e gosta de ver a ação parou hein parou e parou esse peixe veio perto rapaz que cantada gostosa que deu agora hein e é uma puxada é você viu João é mas não é nada não tá leve não não deixa ela aqui é ó ó meu papai né João ela ela meu piote pegou ali ó pegou João ó ó não ó né a varinha pequena vai vendo que dá porra moço É isso aí Bom, galera Ali eu já tinha Segurando a vara Deixa eu ver se Pega outro Melina ali está tentando Nas tilapinhas Olha o Jãozinho Olha isso Em vida é melhor que é É, o nosso pescadorzinho Já cansou Também, né Acabamos de alunçar, né Agora bate uma preguiça Um lugarzinho desse top, né Quero ver não dar um sono Barriga cheia Mas estamos aqui Vamos ver se nós pega mais uns brutos Parece que pegou Vamos ver Aí sim Vixe Maria O outro está batendo Vamos ver Ai, puxa Toca mais Parou Já tinha Está ali Você quer ver A hora que ele vê a claridade Aí você vai ver Chora Está vindo aí Bicho, vai mais ruim Olha lá onde ele está correndo Lá para o outro lado Mas vai tirar Olha lá Pegou já na carinha É É Isso tudo vai ser grande Aí, eu vou ter que Quer que recolhe Hã? Pegou? Pegou Vamos ver se pegou Ah, pegou sim, hein Pegou Ó Xosqueia É Soltou Soltou, você acredita? É Está treinado Para escapar É É mole, gente E olha que eu dei três pesgadas Vocês viram, né? Aí, galera Puxou aqui, ó Dona Patrícia Pô, Patrícia Pega, pê Patrícia Neném acabou de acordar Não Que bosta, hein Deixa eu ver Cadê o peixe? Você pegou, João? Aê Olha lá, rapaz Mostra aqui pro papai Todo mundo vendo teu peixe aqui, ó Aí, ó Já pegou mais que o papai, ó Daí deixa o papai tirar pra você Olha, rapaz Ele pegou mesmo Levanta aqui Aí Olha, rapaz Pega outro pro papai ver Dá um alô pro pessoal É, pessoal Peguei um peixe, fala Que peixe que é esse aqui? Tilapinha Tilapinha? Sim Tá o bicho bem, mas já conhece todos os peixes Dá lá pra mamãe pôr a isca pra você Vai vendo Joãozinho fazendo a festa Achei que não tinha pegado nada Olha o que que eu peguei lá Lá no meio do rio Olha o tamanho de lamba Não, galera Se liga só Olha o tamanho do lambari Lambari, olha aqui Nem pegou pelo Rapaz Rapaz Tá tendo um lambari Lá pro meio Olha aí Galera Que lambarizão, velho Olha Que chapuleta Nossa O do anzol é maior que ele, gente Não acredito Em umas coisas dessas, não Não acredito Faltava ser outro lambari Essas puxadinhas Meia Fresca Assim Olha lá Vamos ver o que que é Não é nada Fala aí, galerinha Ó Hoje nós viemos fazer uma pescaria No Pesqueiro Lago Azul Armei várias varas aqui Mas olha Tá difícil de peixe, hein Agora já é Olha aí Uma e quinze Vamos ver se até de tardezinha Nós pegamos alguma coisa Ventania Só que não tô vendo nem peixe pular aqui hoje Não tô vendo peixe pular Mas é isso aí Né Se aqui que é o pesqueiro Não tá legal Não tá bom de peixe Você imagina no rio Né É pra acabar, né Se no pesqueiro não tá bom Vocês imaginam no rio Olha lá Parece que pegou um agora Vamos ver O que que eu já tinha pegou aqui É um tamba É um tamba É um tamba É isso aí Vai ter que ir lá no rio Vai ter que ir lá naquele cantinho Aí eu vou com o passaguá lá Baixo Vou já pegar o passaguá aqui Já tô aqui em baixo Já tô aqui embaixo Fala chama ele pra vir ver ué Olha só deixa ele lá de baixo não, lá de baixo sem chance não estoura tudo, né? e é onde ele quer isso? na loja, está acostumado deixa até na água vem Jão, vê o peixe aqui hum, não podia entrar lá aqui Jão, o peixão então desce aqui, desce ali não, não, não não, eu vou deixar aqui parece que é pequenininho segura aí, segura aí, segura aí não mexe não olha, olha a disparada que ele viu aqui fica com o povo aí que eu travelei e tenta só ele cansar aqui olha lá, mais pra dentro tenta não não vai brigar lá, mas eu trago ele calma, calma ele já estava quase entrando ó calma, rapaz calma, rapaz aqui, ó calma, levanta, segura em pé segura em pé deixa ele bater um pouco pra ele calmar calma, rapaz é isso aí ó o bruto demorou, né demorou, mas pegou, né já tinha ai, que bonitinho a boquinha dele coisa horrorosa é porque tem os dentinhos parecendo a Mônica ó, Jão bonitinho calma calma vai lá com o papai aí, Jão vem aqui vai lá com o papai vai lá com o papai tirar uma foto vem aqui, ó passa pra cá vai lá passa pra cá não é lindo não, menino você não vai tirar aqui, ó olha lá, que lindo é isso aí ele mate, rapaz vai soltar o peixe tchau ó, que lindão olha o jeito que ele vai ai, que bonitinho aham, isso aí bora pegar mais olha o Xang, ó aí deixa eu colocar os finos aqui agora é o Pathy, hein pegou, Pathy? pega o Passaguá, né olha lá vamos ver o sofrimento dessa garota escapou? sério mesmo? sério mesmo ai, mas tem uma escapação aqui que dá medo, hein ó, me pegou um lá olha lá, vai vendo uma tilapinha vai cair aí fica aí olha lá, ela pegou um ali uma tilapão, olha lá eita quase tinha raspa dentro d'água, hein tem uma tilapinha pegou tia olha tem uma tilapinha tem quem pegou um, hein ah, tô pegando faz tempo eu farei aí me dá aí vem Pathy, tirar vai, caramba vai logo antes que ele escape tô não diz que ele escape ai você não aguenta, João é muito grande 490 e 10 kg eu vou pegar ali o Passaguá Passaguá não é muito grande não, né pelo jeito mas tá bom vai enrolando ele e trazendo ele pra cá ai, pequenininho ai, que fofinho olha lá vazou por de trás lá isso puxa ele pra frente ai ai ai, João fala pra ele, João calma calma, bebê aí, ó vai lá pra você tirar a fotinha pra papai sim aqui, ó eu e você fica do lado da mamãe vem cá vem cá não é pra você tocar não é pra você tocar Guilho, vem cá sim, é igual a tata peraí agora sim pegou uma uma rombitela aqui pegou pegou deve estar filmando aqui tá filmando não é muito grande não não tá brigando muito olha só rapaz rapaz o bichão não quer se entregar não, hein ah só soltar um pouco essa frição senão ele me estoura tá vindo aí bichão é marroco, hein olha lá onde ele tá correndo lá pro outro lado ela pegou já na talinha já, ó aí eu vou ter que ir vai passar aqui debaixo, ó fica vendo pega o, 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 o passagua lá olha Agora não vai pra lá. Vai, volta. Volta. Não, eu vou descer aqui, ó. Fica mais fácil. Só vou manobrar ele aqui, ó. Ó. Ó o tamanho do bicho aí, galera. Ó, se liga só. Ó, só uma palhinha pra vocês, ó. 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 Fica aí, fica aí com ele aí que eu levo ele aí. Ó. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tá dando um trabalhozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma. Maiorzão que o outro, hein? Tá difícil pegar ele aqui, bichão, tá visto? Cadê o negócio? Cadê o... Aí, meu... Vamos soltar o bichão? Vamos soltar o bichão? É. Tua vez, amor. Agora eu vou tirar um, hein? Olha aqui. Nossa senhora, pesado, hein? O bicho tá indo pro fundo, hein? Não sei não, hein? Parecendo peixe de couro, hein? Parecendo peixe de couro, hein, Paty? Olha. Olha lá, João. Quer ver que o papai pegou tua pirarara? Olha. Olha, moço do céu. Eu quero tirar uma foto. Eu quero tirar uma foto. Eu quero tirar foto do seu ortejo. Ó, agora tomou linha. Ota. Olha. Nossa. Esse é forte, hein? Eita porra. Reconhe essa outra aqui, Paty. Nossa senhora. E tá na beirada aqui, moço. Eu também tô tirando foto. Olha. Olha. Ó. Olha. 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 É uma beirada. Ai, ai, ai. Não. Será que é tirando aqui? Não é? Sim. Não é? Tá disparando, ó. 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 Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aham. 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 Olha. Olha. É, eu quero ver ela quebrar essa linha. Isso aqui eu peço que não marcam ela, filho. Olha. E tá tomando linha, ó. Olha, eu já achei que era tua pirarara, mas não é não, hein. Olha. É assim. É assim. Aí, recolhe a outra parte. É assim. É assim. Aham. 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 velho, mano. Parece um enrosco, velho. Ó. 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 Moço da senhora, bichinha, quer brigar agora, ó. Ela só parece que é assim, hein. Olha lá. É uma pirarara. Só que aqui ela enroscou o bigode. A outra ali puxando parte, ó. É uma pirarara. Rapaz, você queria feixe grande, ó. Se liga só. É uma pirarara. Olha. Rapaz. E o bicho não quer se entregar, não, hein. E o Joãozinho já tá ali, achando que é pirarara dele. Fica pra cá, fi. Vem pra cá se você cair. Ótimo. Rapaz, ela não se entrega, não. Olha. Olha. Você viu que eu joguei essa aqui bem na beirinha aqui? Eu joguei essa aqui bem na beirinha aqui, ó. Cabeça de peixe. Tava com cabeça de peixe. Olha. Olha. Porque se ela quiser atravessar, tem 500 metros de linha pra ela brincar. tá vindo agora deve ter pranchado já rapaz é arregou tá vindo agora vamos ver o tamanho da criança não não vai para lá não de maneira alguma alajão peguei tua pirarara jão eu peguei tua pirarara jão a moleque Nossa senhora ela foi justa aqui no enrosco e é porque é só e essa linha aí tá atrapalhando pai eu falei que ela tava aqui bem na beirada desde cedo vai ter que組 ele para ela não vai ela não quer ir aí ó ó ó qual é a internet agora tá meu Deus em Olha o tamanho dela moço, nossa é o duro que vocês não recolheram aquela otavara Não entra Paty, não entra, segura aqui para mim, segura aqui Mê, segura aqui Cuidado com os ferrão dela rapaz Aqui ó, pega ela aqui ó, aqui é o ferrãozão dela aqui Aí João, aí João Cuidado com os ferrão dela aqui hein Tô tentando ela desde cedo cara Realizei teu sonho filho, aqui é o teu pirarara É, segura aí, ajuda aqui, segura aqui ó, é só segurar Cuidado com os ferrão Deixa no chão Eita Ainda deu com ela Tô no pantalão Vem Pode soltar Tira foto aí Mê Olha a boca dela, olha o tamanho Olha a boca dela, olha o tamanho Olha que eu peguei ela, eu falei, é a pirarara Peguei ela na belinha aqui ó, vem aqui com o papai Vai tirar foto com a pirarara mais? O colchão é diferente Vem aqui com o papai, vem, aqui ó, vem aqui com o papai Aqui, pode vir aqui do lado dela, o papai tá segurando Pode relar Olha aqui ó, X, olha quem foi lá Rapaz Tem muito lindo Tem muito lindo Que está nisso Vem Pathy, pega ela aqui por ti numa foto sua pra não soltar ela Apesar que peixe Vou Pega assim Aqui, ela é bem sossegada tá Ó Pega aqui E daí Mirti X Jão, dá licença Soltar ela? Aí sim, vou soltar ela já Linda, linda, linda Vocês tem páginas e negócios que eu quero ver vocês? Temos Aqui ó, vou machucar ela No Instagram? Não, é YouTube No YouTube Calma, calma que você tá indo embora, calma 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 Filma aí, Soltana Eu tô filmando Vai embora, filha Vai, vai devagar Ó Linda, linda, linda Linda, linda Olha aí Olha que carga que tá indo embora agora Dá pra ir lá pegar ela de novo ainda Valeu, valeu Obrigado Deus Obrigado, obrigado meu Pai Obrigado Obrigado, obrigado é isso aí a galera aí dando uma força para nós aí ó valeu 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 pegou aqui nessa vara amor e o papai pegou para tirar oi amor Nossa, eu quero tirar uma foto. Eu quero tirar uma foto. Olha, eu quero tirar foto do teu artês. Olha, agora com a molinha. Olha, a encargar da bicha. Nossa, esse é forte, hein? Eita, furra. Cuidado para não chover o soar de nada. Recorre essa outra aqui. Recorre. Cuidado, segura com as mãos. Filma aí, vai. O Jorge também está tirando foto. Olha. Olha agora. Olha. Olha. Apareceu. Será que é piranara? Sim. Não é. Está disparando. Olha. Olha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha. Eu quero ver ela quebrar essa linha. Isso aqui eu peço que eu não marco. Olha. Ele está tomando linha. assim, olha. Olha. Olha o Jão. Achei que era tua piranara, mas não é não, hein? Achei. Achei. Aí, recolhe a outra parte. Uma piranara, assim. Agora tem rosco, velho. Senta lá, Jão. Olha. O moço do céu. A gente quer brigar agora, não pô? Essa parece que é assim, hein? Olha lá. É uma piranara. Só que aqui ela enroscou o bigode. A outra ali puxando, Paty. É. Ah, na hora. Chegou. Olha lá. É uma piranara. Jão, vem pra trás. Rapaz, essa aqui está brigando, hein? A ihrem quinha. Você queria feixe grande? Se liga só Olha. Agora tem que ser forte mesmo E o Jãozinho já tá ali Achando que é pirarara dele Fica pra cá, Fih Vem pra cá, se não você cair Ela vai te comer, menina Rapaz, ela não se entrega não Olha Você viu que eu joguei Essa aqui bem na beirinha Eu joguei essa aqui bem na beirinha Cabeça de peixe Tava com cabeça de peixe Olha Se ela quiser atravessar Tem 500 metros de linha pra ela brincar Essa daí não casou Eu quero ficar com o papai Eu quero Tá vindo agora Pirarara, Jão A pirarara, Jão Nossa senhora Tá aqui debaixo Ela põe justa aqui no enroço É porque essa... Essa linha ali tá pra fora Olha a felicidade do Jão Ai, que linda Eu falei que ela tava aqui, bem na beirada, desde cedo Aqui, Jão Ai, que linda Você vai ter que vir pro lado de cá Que ela não quer ir Olha Olha o jeito que a barata Meu Deus Olha o tamanho dela, moça Que linda Jão, conseguimos sair ali na sua sopa Nossa, eu juro que vocês não recolheram aquela outra vara Que linda Que linda Eu vou chorar de alegria Não, mãe Não entra, Paty Não entra Segura aqui pra mim Segura aqui, Mê Segura aqui Cuidado com o ferrão dela Então eu vou segurar Parabéns, cara Olha Hélio, só pro teu sonho, Jão Jão, pai Eu sou meu, mãe Que linda Cuidado com o ferrão dela aqui Que linda Tô tentando ela desde cedo É? É, porque ele sempre pediu É, pra quem sabe Eu avisei teu sonho, filho Aqui, ó, tá aqui da arara Gente, que coisa linda Ajuda aqui, segura aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Essa mistola Não, essa mistola não Só curar que o ferrão Evade aí, How can you? Peço, peço, peço Escapou Aqui hoje estão Fala aí galera Já está de noitão Vamos encerrar o dia aqui Olha a parte ali Aqui no pesqueiro Lago Azul Onda Verde E hoje nós conseguimos tirar a nossa pirarara A pirarara do Joãozinho É isso aí galera Curta, compartilha, siga a gente aí Tamo junto, muito obrigado Deus abençoe cada um de vocês, tchau tchau